Clássico das penas com grande público no ginásio Arrudão. Marreco e Pato se enfrentaram pela décima rodada da série Ouro. O jogo valendo liderança da competição. Marreco com 19 e o Pato com 18 pontos na tabela. O primeiro tempo foi morno. O Marreco teve mais posse de bola e tentou algumas finalizações. O Pato conseguiu controlar o jogo e segurar o empate nos primeiros 20 minutos. O segundo tempo voltou no mesmo ritmo. Os dois times tendo dificuldades para criar as grandes chances. Até que Nogueira deu esse passe e Fabinho ganhou de Neguinho. Na cara de Johnny fez 1 a 0 o Marreco. Explosão da torcida do Marreco e o time na frente. O Pato passou a adiantar o goleiro Johnny. Neguinho arriscou nessa. Depois Neguinho tentou mais uma. Porém Rafa Freitas estava ligado. O tempo foi passando e o Pato correndo atrás do empate. Mas o Marreco ia segurando. Foi o Pato que empatou. Neguinho bateu de longe. Ela deseou em Atirson e entrou. Gol de Neguinho. Tudo igual faltando 2 minutos. Nos segundos sinais o Marreco queria a pênalti neste lance em Gonzalez. Mas o juiz nada marcou. Neste lance final o Pato partiu para o contra-ataque. Mas o cronômetro estourou e o clássico ficou mesmo no empate. Marreco 1, Pato 1. Posições inalteradas na tabela. Faltando 5 rodadas agora para terminar a primeira fase. Música 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 Música